Bom, redação, pedindo passagem, vem aí Camila Panclates Ferreira com informações importantes. Fala Camila. Boa tarde. O novo coronavírus chegou a todos os 75 bairros de Curitiba. O dado da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quarta-feira mostra a distribuição dos casos por regional. O vírus chegou na cidade pela região central e foi se espalhando pelos 75 bairros da capital. A regional matriz tem 189 infectados confirmados, o equivalente a 105,6 casos por 100 mil habitantes. Já Santa Felicidade, com 100 confirmados, tem o equivalente a 64,3 casos para cada 100 mil moradores. Marion Burger, epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, explica ainda que o maior ou menor número de casos em cada bairro ou regional não significa que se trata de uma região mais ou menos perigosa. O número indica apenas onde a pessoa que contraiu a doença mora. O local onde a pessoa reside nem sempre é onde ela se contaminou, nem o único local que ela costuma frequentar, explica a médica. Dessa forma, as medidas de precaução são fundamentais para toda a cidade. Caso contrário, aumenta o risco de transmissão em todas as regiões. A exposição ao vírus em regiões mais vulneráveis e ou populosas, por exemplo, exige cuidados ainda mais atentos, já que são potencialmente sensíveis ao aumento da transmissão. Camila Pancratis Ferreira, direto da redação para o Placar Transamérica.